Daytona 675i Thrive 2008 Vou mostrar aqui sobre o filtro de ar mais a espuma de respiro Esse é o filtro, você vai soltar esse parafuso aqui Já soltei Filtro limpinho, esse aqui é o segredo, está vendo? Uma espuma de respiro, eu usei essa espuma aqui Uma espuma de... é bem resistente, macia e bem durável Se você for comprar uma original dessa moto, vai pagar na faixa de 130 reais Esse aqui você vai pagar baratinho Mas você usa uns 3 meses mais ou menos e já troca Porque esse aqui é só para respirar o ar, para não subir óleo para cá Aí o óleo vai parar aqui e vai continuar respirando normal Isso aí